Música Atualizar essa página, olha aí, agora eu tenho todos esses sendpoints aqui, álbum, artista, tracks, como eu faço para usar isso? Se eu der um get aqui e colocar álbum, ele vai me trazer uma lista de álbuns, se eu colocar artista, ele vai me trazer a lista de artistas, com todos os dados lá, ACDC, ACCEPT, Aerosmith, etc. Então meu servidor REST está pronto, pelo menos a parte de CRUD dele. E o que é mais interessante, ele não faz só o get, ele disponibiliza o REST mesmo com uma série de recursos interessantes. Eu vou usar o postman aqui, que é uma ferramenta para testar requisições REST, porque no browser a gente só consegue fazer o get, e aqui a gente consegue fazer outras operações. Vamos colocá-la de novo, então localhost, barra 2001, tms, xdata, artista. Fiz um get lá. Muito bem. Primeiro, ele tem uma opção de consulta automática. Você tem o teu servidor REST, ele já disponibiliza não só os serviços, os ressources dele, nós vamos ver também como fazer get, post, etc. Como você pode fazer filtros aqui, paginações e tudo mais. Então eu posso aqui na própria URL, colocar uma query aqui, dizer filtro. Como é que eu vou filtrar isso? Bom, eu posso escolher todos os artistas cujo artist ID, por exemplo, é menor do que 5. Está aí. Ele já retornou, já deu uma outra resposta, uma array JSON com só 4 objetos, que são justamente onde o ID do artista é menor do que 4. Eu posso fazer, por exemplo, o ID do artista é menor do que 5 e o ID do artista maior do que 1. Aí eu já tenho o artista 2, 3 e 4. E aí eu posso continuar. Eu posso, ah, então eu quero, e eu quero ordenar por artista ID descendente. Opa, já mudou a ordem aqui. Ele já trouxe outra ordem. Outra coisa muito interessante, que é quando você está trabalhando com servidor REST, obviamente, é que se eu faço isso aqui, ele me traz dezenas, centenas de registros. Eu posso usar a paginação. Então, me traga só os 5 primeiros. Vou colocar 3 aqui para caber na tela. Me traga só os 3 primeiros artistas. Ah, mas e se eu quiser paginar, criar outra página? Não, daí me traga 3 artistas. Mais, pule os 3 primeiros. Aí ele já vai e começa a paginar. Pule os 6 primeiros. Pule os 9 primeiros. Opa, daí eu tenho minha paginação. Então, rapidamente, veja, o xData faz tudo isso automático. Essa é uma vantagem de se usar um Rm. É claro que se você criasse o seu servidor REST JSON, já seria mais fácil criar um servidor REST JSON com um Rm qualquer, porque você teria as suas classes, todos os objetos, e seria mais fácil você serializar, fazer os posts, trazer o JSON, converter para o objeto. Com o Aurélio, só que o xData leva isso além. Além de ser mais fácil, ele já, justamente, ele generalizou e fez isso para você. Então, já está pronto. Está tudo pronto aqui. A partir daqui, você pode, agora, aumentar, restringir ele, colocar permissões, colocar eventos lá dentro para customizar as respostas. Aí, daqui para frente, você pode fazer as adaptações. Mas o básico está pronto, tudo está pronto. Vamos olhar a parte, por exemplo, de alteração. Aqui estão os meus artistas. Se eu quiser trazer, achar a URL do artista 3, que é o Aerosmith aqui, eu coloco artista 3, ele vai trazer o objeto, o recurso do Aerosmith 3. Esse é o URL, o endpoint do recurso. Então, aqui, como um servidor REST, eu posso usar o GET para trazer esses dados, como eu fiz, ou eu posso usar o PUT para fazer a alteração nele. Então, se eu, vamos colocar aqui um header aqui, o conteúdo. Quero fazer uma alteração. Quero dizer aqui que o conteúdo que eu estou enviando é JSON. Ok? E qual é o conteúdo? Bom, vamos colocar aqui. Veja, isso aqui eu fiz uma cópia, mas você não precisa nem dessas informações de dados, tá? Você pode simplesmente mandar as propriedades do objeto. Então, vamos colocar aqui, Aerosmith alterado. Vou mandar um PUT para ele lá. Opa! Ele disse que não tinha colocado o content type inteiro aqui. Vamos lá. Alterou. Resposta do servidor, 200. Isso aqui já é a resposta do servidor. Ele já te mandou o objeto alterado. Ele já te mandou o estado do objeto depois da alteração. Se eu for lá e der um GET no Artista 3, olha lá, Aerosmith alterado. Se eu fizer uma consulta, por exemplo, olha lá, foi alterado. Fiz um PUT no URL 3 e ele alterou. Da mesma forma, eu poderia fazer um delete para apagar o Aerosmith lá. Poderia fazer um POST no Artista aqui para criar um novo Artista. Vamos criar um novo Artista aqui. Vamos dizer aqui, novo Artista para o Intensive Delph. Vamos colocar Intensive Delph só. Vamos tirar o Artista ID, obviamente, porque ele vai criar um ID para mim. Vamos dar um POST. Olha lá. Artista criado. Com ID 279. Se eu der um GET lá, no 279, está lá o meu Artista em Intensive Delph. Ok? Então, assim o servidor, o xData, facilita e permite que a gente crie servidores REST, JSON ou Delph, de forma muito rápida. Não vou entrar no mérito aqui, mas ele, como eu falei, tem eventos, ele permite o uso de HTTPS nativo, usando certificados, autenticação, usando JSON Web Tokens. Existe também documentação a respeito disso. Então, essa é a base que você tem. autenticação. Existe também, então, este é um Partido. Obrigado.